22ª Instrução do Aprendiz Maçom Porque trabalham ao meio-dia Venerável Mestre diz A expressão meio-dia, como divisão de tempo, é sinônimo de um doze horas, marcante no instante teórico em que o Sol se encontra no zênite do local considerado, tal qual no centro da abóbada celeste. Praticamente, é o mesmo em que os relógios marcam as um doze horas do dia, com o Sol no meridiano e sua própria base em cada país. O significado da expressão meio-dia é universal, e portanto, perfeitamente válido em qualquer ponto da Terra, quer no hemisfério norte ou no sul. Primeiro Vigilante diz Quando é meio-dia, teoricamente nenhum corpo projeta nenhuma sombra, e o maçom, por sua vez, começa a trabalhar sem fazer sombra a ninguém, ou seja, despojado de qualquer vaidade, e além disso, ao meio-dia, hora de maior esplendor do Sol, toda edificação, como a própria construção dos integrantes da instituição, pode ser amplamente verificada com a devida precisão. Diz a lenda maçônica que os antigos construtores assim procediam, encarregando os mestres de verificarem se tudo corria bem, e poderem proclamar a seguir se tudo se encontrava justo e perfeito. A configuração maçônica denomina como meio-dia a parte mais iluminada da loja, com exceção do Oriente, pois o meio-dia da oficina seria o local onde tem assento os mestres, que são os componentes do quadro de integrantes da loja, um pouco mais esclarecidos que os aprendizes e companheiros, até porque detêm apenas um pouco mais de tempo nas colunas da oficina, e essa parte da loja seria assim denominada, pois em qualquer uma delas é sempre reservada àqueles iniciados, os mestres. Segundo o vigilante diz, Como todos os ensinamentos e conceitos da liturgia maçônica são traduzidos através da simbologia, ou então apresentam um velado aspecto esotérico de doutrina, começar os trabalhos ao meio-dia simbólico, e prolongá-los durante 12 horas figuradas, pois estes se encerram à meia-noite, significa que o maçom deve empregar metade do tempo de seu dia completo na realização de tarefas úteis, primando por instruir-se convenientemente. As horas alegóricas na maçonaria transladam à tradição seus iniciados, segundo a qual Zoroastro, ou antes, Raratustra, dos primeiros criadores dos mistérios da Antiguidade, recebia seus discípulos nos dias de reunião ao meio-dia e os despedia à meia-noite, depois da realização da ceia fraternal, ato que encerrava os trabalhos. Os aprendizes iniciando os seus afazeres simbolicamente ao meio-dia, e os encerrando-o à meia-noite, significa que procuram se empenhar, na metade do tempo útil de seu dia completo, nas horas de suas realizações, ao hábito de bem se instruírem nos fundamentos. Estas instruções referem-se ao conhecimento das verdades, prodigalizadas pela grande doutrina, posta sempre em guarda na defesa da humanidade. Orador diz. Quando os relógios indicam o meio-dia, sabe-se que o sol se encontra perfeitamente na vertical em relação àquela parte da terra, o que simbolicamente significa que o aprendiz, como uma espécie de criatura na primeira infância ou ainda possuindo olhos fracos para filtrar, direta e frontalmente, os brilhos dos ensinamentos maçônicos. Por isso, para não sofrer ofuscamento, deve-se esmerar nas suas atividades inerentes, resguardando-se de possíveis incidentes causados pela luminosidade intensa causada por brilho excessivo, e desse modo, estabeleceu-se a tradição do meio-dia simbólico, quando referida à abertura dos trabalhos. Porém, torna-se de difícil entendimento ou compreensão, quando o trabalho se estende desde o meio-dia até a meia-noite, porque é sabido que são as horas antes do meio-dia as mais fecundas e úteis à realização de tarefas. A tradição chinesa e a escola de Zoroastro consideravam a metade do dia. Item da o meia-noite ao meio-dia, como o período em que o ar é ativo, e yang, e item do o meio-dia à meia-noite, indicado ao desenvolvimento intelectual e espiritual. E assim, seria esta a principal motivação porque tais escolas, como a maçonaria, trabalham do meio-dia à meia-noite. Secretário diz. Existem outras explicações, e uma delas, aparentemente mais corrente, mas no entanto apenas aceitável para alguém dotado de espírito crítico, é que o homem apenas aprenderia durante a primeira parte de sua vida, e somente quando chegasse ao meio-dia de sua existência se tornaria útil à comunidade, e nesse caso, a meia-noite representaria a morte, e compreenderia os anos enfraquecidos da velhice. Sobre o tema, o autor Oscar Wirthi diz que Item da pesquisa da verdade, objetivo principal do trabalho iniciático, não poderia ser instaurada com proveito desde a manhã da vida intelectual. Mas, só é possível discernir o meio-dia vital, quando forem controladas as próprias faculdades, e chegar-se à maturidade do pensamento, condição que é praticamente atingida quando for alcançada a metade do caminho da vida, e então, como dante se chega à obscura floresta das provas iniciáticas. Efetivamente, a loja só se abre quando é meio-dia no âmago dos operários espirituais, e os vigilantes, que devem ser conhecedores do nível de instrução iniciática de cada integrante, se pronunciam sobre a hora esperada, e através dessa declaração de que é meio-dia tornam-se fiadores da maturidade mental da assistência. Guarda, sou o cobridor, Wirthi diz. Para o estudioso Hagon, a astrologia fornece a explicação mais acertada, e a significação esotérica para a expressão do meio-dia à meia-noite. O homem despe-se das coisas exteriores, para voltar-se para o interior de si mesmo, isto é, para um mundo sutil e não material. Renascido em um novo plano, o maçom traz sua exemplar doação à sociedade, com o indício de que como maçom, não espera nenhuma recompensa por sua ação social. Durante as 12 horas simbólicas de duração induz seus trabalhos na Câmara de Aprendiz, a maçonaria quer sempre demonstrar aos seus integrantes dedicados, as chaves de todos os segredos da sua doutrina, através Item da recordação de emblemas e programas Item dos comentários sobre as alegorias Item da interpretação das leis tangentes e suas finalidades, e Item fazendo tudo mais com o amor, dedicação, carinho e espontaneidade, isto é, se dirige aos maçons doutrinando-os para que se conservem, perenemente, ligados à Magna instituição na qual se iniciaram Venerável Mestre diz Assim, os integrantes da sublime instituição através do Item combate incessante à tirania, à ignorância, os preconceitos e os erros, e peça glorificação Item do direito, da justiça, da verdade e da razão, estarão correspondendo ao antigo conceito Traduzido por Item levantar templos à virtude, e cavar masmorras ao vício Finalmente, caberia esclarecer que as antigas iniciações falam ao espírito e ao coração do maçom, e portanto, cria-se a oportunidade de poderem dizer que Item aprendi a aproveitar as 12 horas de trabalho, gravando na memória as ideias avantajadas, que é onde me levar ao bem e à verdade Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento Fraterno abraço a todos